Morena Luz de estrelas Fogo a piscar Onda na toca Do lobo Dança Me enfeitiçar Deixa Que me deixa louco Coração A roubar Ai, a roubar A morena Dos beijos De sangue, anéis E colar Cigarra Que arranha, que range Viola, tocar, tocar Tocar, 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 tocar Pisando Em mãos estendidas Batendo Com palmas no ar Brincando E levando À vida Coração A roubar Ai, a roubar Aaaaaaaah Aaaaaaah 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 Morena dos beijos de sangue Cigarra que arranha, que range, viola, tocar, 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 tocar Pisando em mãos estendidas, batendo com palmas no ar Brincando, me levando à vida, coração a roubar, ai a roubar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Obrigado.